Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a Mindshubo de Fishing, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e siga a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês. E querendo entrar no nosso grupo Telegram, o link está na descrição do vídeo, seja bem-vindo. Pessoal, hoje um programinha extra, depois da trade, do meu programa da trade, de um outro programa que eu fiz sobre motor elétrico, que eu falei sobre automação dos motores elétricos, a gente tem recebido bastante dúvidas, bastante perguntas, questionamentos de muita gente. E aí é o seguinte, Shibu, o que você acha de automatizar ou colocar um controle no motor elétrico convencional que eu já tenho? Eu acho que é uma coisa legal sim, tá? Eu acho que é uma coisa legal sim. Ao longo do tempo, dos anos, eu já vi algumas, talvez umas 5 ou 6 soluções ou propostas de soluções, desde as mais caseiras, até algumas que eram um pouco mais profissionalizadas, até chegar a uma última que chegou agora no mercado, que eu achei num nível de desenvolvimento bem confiável. Então, vamos lá. Qual que é a proposta de automatizar um motor elétrico? É a facilidade de você controlá-lo à distância, sem ter que, eventualmente, ficar se abaixando ou comandando manualmente, tá? Poxa, poxa, bo, essas automações funcionam bem? Eu vou falar para vocês que, das automações que eu vi, essa última, que é a Autobolt, inclusive estava lá na Trade Show, é a que me parece mais confiável pelo nível de desenvolvimento, nível de seriedade e pela facilidade que eles apresentam inclusive vou deixar para falar sobre o autobolt por último nesse vídeo as outras soluções que eu vi muitas eram soluções muito caseiras soluções de pedal com fio utilizando motor de passo isso e aquilo algumas soluções mais engenhosas mas que se apresentavam um custo muito grande a penúltima solução que eu tinha visto que eu quase fechei com eles era uma solução a pedal a pedal porque o pedal porque o controle é para tentar livrar mais a mão o controle você vai ter que colocar a mão mas é alguma coisa rápida que você faz de repente menos do que ir lá no motor e mexer mas o pedal de repente inclusive o pessoal do autobolt eu acho que é um produto um acessório a ser pensado o pedal porque muita gente ainda gosta de pedal por não precisar soltar o seu conjunto na hora da pesca dica aí para o pessoal da autobolt que provavelmente já deve estar pensando em alguma coisa nesse sentido além é claro né de um uma central que eventualmente possa automatizar com um pinpoint com âncora isso seria legal para caramba âncora virtual enfim essa é outra solução conversei com o cara o cara falou não é um circuito eletrônico tal conversei sobre a questão da resistência eventualmente na água salombra que é a minha situação de pesca ele falou olha a gente nunca teve problema mas eu não posso te garantir o nosso circuito ele não é especificamente marinizado e tal e tal e tal e até estava propenso a fechar na época na época não era algo barato mas era algo que se eu somasse o meu motor né que eu já tinha comprar essa solução para colocar um pedal uma automação seria não seria tão caro quanto eu comprar um outro motor inclusive porque naquela época era mais difícil você comprar um motor de controle os minkota os motor guide enfim mesmo os maruri que agora tem os maruri de pedal voltaram né era difícil só que o problema era que nessa solução eu precisava mandar o meu motor para esse fabricante esse fabricante adaptar o meu motor e me mandar de volta e essa questão de logística e indisponibilidade do meu equipamento era muito ruim e aí acabei não fechando aí meados do ano passado ano retrasado a gente começou a ver algumas divulgações da Autobot né com a gente viu uma certa responsabilidade pessoal não ganho nada da Autobot não ganho nada de ninguém inclusive ainda nem tem um Autobot gostaria muito de testar mas por enquanto ainda não não deu certo de eu adquirir um enfim se o pessoal pudesse mandar seria um prazer testar o produto avaliar o produto e dar um feedback real para a galera né todo mundo sabe que aqui a gente fala a real mas a solução do Autobot como a gente vem acompanhando o desenvolvimento me pareceu muito muito legal e aí estando na feira eu vi o produto de perto então as soluções que ele oferece né são soluções super inteligentes e que são plug and play você não precisa enviar o motor para os caras né é vem lá o sistema do motor né vem a caixa que eles chamam lá a caixa preta né mas a caixa de controle e o controlezinho a caixa toda bonitinha selada né o sistema de que vai lá na cabeça do seu na base do seu motor que a parte de automação em si que vai ter um motor que vai girar e tal é super compacta e plug and play você mesmo vai lá e coloca é o sistema de de encaixe dessa da haste né com o o o próprio motor permite né você deixar o motor mais alto ou mais baixo são soluções que assim foram muito bem pensadas né provavelmente eles fizeram engenharia reversa aí de de alguns motores é para algumas soluções né engenharia reversa de alguns motores como os Mincota por exemplo é o sistema de encaixe lá é bem parecido né da da parte da haste com a parte de baixo isso é é super legal né porque isso mostra que alguma coisa que já funcionava e funcionava bem foi incorporada no projeto isso eu acho que é é uma é um passo de confiabilidade não querem reinventar a roda de algo que funciona que já funciona o controle deles é bem legalzinho tá pessoal pequenininho ergonômico funcional tá e pessoal eu acho que sim vale a pena tá lógico vale a pena se você vai já tem um motor que é a situação de sei lá um motor elétrico manual é a situação de talvez 80% das pessoas que querem testar uma automação querem ter uma automação ele já tem um motor elétrico e uma vez ele já tendo um motor elétrico você comprar um acessório que vai custar não sei não cheguei ver preço na feira mas o ano passado ele estava 1800 talvez tenha aumentado um pouquinho ou mantido o preço mas vamos lá vamos fazer por 2000 eventualmente 2000 reais você já tem o seu motor tá você já tem o seu motor mais 2000 reais se você for comprar um em cota copilot né copilot ou um motor guide copilot ou seja com o controle sem âncora virtual você vai gastar no mínimo no mínimo entre 7 a 10 mil reais né então assim é uma diferença bem grande eventualmente principalmente pra quem quer experimentar né essa funcionalidade no seu no seu barco eventualmente você comprou gostou ah eu quero colocar um motor de controle remoto é com com outra característica eventualmente com âncora virtual ou e tal aí sim você parte né você sobe esse esse degrau é mas daí você vai subir esse degrau com segurança porque você já sabe o que que vai oferecer como é que funciona é se essa solução te ajuda ou não e aí você faz investimento porque muitas vezes você faz investimento e não se adapta ao investimento tá bom então espero ter ajudado vocês nessa questão aí da automação dos motores elétricos colocar controle em motor elétrico e até a próxima um abraço e aí e aí